O que acontece se a gente spawnar um Enderman debaixo d'água? Será que ele vai ficar lá de boa ou será que ele vai se teletransportar e tomar muito dano? A gente vai descobrir nesse vídeo. Mas antes da gente testar isso, eu tenho um desafio pra ti. Eu duvido tu dar like e se inscrever usando o cotovelo. E se tu quiser, comenta aí na ideia que tu quer muito que eu faça no próximo vídeo. Bora lá ver o que acontece, eu tô bem curioso também. Vamos descer bem muito aqui até o fundo dessa água aí. Ué, não, esse Enderman é muito medroso, meu Deus.